O Festival 3i reúne nos dias 18, 19 e 20 de outubro pessoas criativas que estão pensando soluções frente aos desafios do jornalismo. E é aqui, na Fundição Progresso, no centro do Rio de Janeiro, onde jornalistas de oito países irão se encontrar para discutir o futuro da profissão. As temáticas foram pensadas com base nos desafios que jornalistas têm enfrentado. Por trás dessa ideia, estão 13 organizações que têm se destacado no meio digital brasileiro. O TJUFRJ é parceiro na cobertura deste evento. Acompanhe nossas mídias digitais e fique por dentro de todos os detalhes.